Oh, iau! Em Bahari, wau! Ma-wari, rino, wau! Em Bahari, wau! Ma-wari, rino, wau! Em Bahari, wau! Ma-wari, rino, wau! Ma-wari, rino, wau! In Tududu, oh! In Tududu, oh! Pumila, vai, tá aqui! Pumila, vota! Pumila, vota! Tegun de gomali, aguelo, vota! Tegun de gomali, aguelo, vota! Pumila, vota! E tudo tudo, e tudo tudo, e tudo tudo, irá maripá ti Música Música